Esses dias me passou pela timeline o trecho da live de um velho cantor que eu não ouço particularmente, mas porque eu sempre tive uma certa simpatia. Daqueles caras sertanejos raiz, sabe? Ele estava falando que não costuma falar sobre política, mas que precisava desabafar umas coisas. E aí foi. Começou a bater pesado no governador paulista, no prefeito paulistano, que fecham tudo, que o trabalhador está sem dinheiro, que é indigno. Vocês já viram esse discurso, né? Claro que já viram. A gente ouve o tempo todo. Hoje nós atingimos a marca de 400 mil brasileiros mortos pela covid. Uma em cada cinco mortes notificadas no Brasil desde março do ano passado foi causada por essa doença, segundo o Globo Ovil, da Associação Nacional dos Cartuários. A CNN Brasil pediu para alguns estatísticos fazerem umas contas. Sete em cada dez brasileiros sabem de alguém meio que próximo que morreu de covid. Um quinto, vinte por cento, tiveram alguém realmente próximo que morreu. Quando o Natal estava se aproximando, o Réveillon, quantos especialistas nos saíram alertando. Não é hora de aglomerar. Vai dar um salto em mortes. Não é hora de se enganar achando que a doença está indo embora. A gente terminou 2020 com cento e noventa e cinco mil mortos por covid. Ainda não chegamos em maio e já passamos dos quatrocentos mil. Mais de metade das pessoas que morreram morreram este ano. Por que, então, tem gente informada que ainda se levanta e diz que tem que te abrir tudo? Como funciona este feitiço bolsonarista? Eu sou Pedro Doria e de todo o meio. Você conhece o meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só oito minutos e é essencial para você compreender o dia, mesmo que sejam dias como este. Assina lá. No mundo todo tem comerciante reclamando do seu negócio ter fechado. Desde aquelas imagens simpáticas lá de março do ano passado na Itália, com a turma nas varandas das suas casas, cantando para os vizinhos, desde então muita coisa mudou. Um ano passou. Estamos todos cansados, todos engordamos, todos brigamos em família, tivemos a ilusão de que abriria, relaxamos no álcool gel. Outro dia eu saí de casa, andei uns tantos metros e, quando me toco, estava sem máscara. Sabe qual a primeira coisa que me bateu na cabeça? Meu Deus, vão achar que eu sou bolsonarista. Voltei correndo para casa. No fundo, o ato falho é só isso, vontade de que o pesadelo acabe logo, sabe? Mas estamos aqui e não tem outra realidade senão essa com a qual lidar. As pessoas não estariam passando fome se o auxílio emergencial estivesse de pé. Haveria menos quebradeira no comércio, na indústria, se houvesse um programa para ajudar todo mundo a segurar as pontas. A classe média estaria menos endividada se houvesse menos quebradeira no comércio, na indústria, onde for. É difícil atribuir a Jair Bolsonaro uma estratégia pensada meticulosamente, uma coisa muito calculada. Não é assim que ele age, ele reage. Mas, em essência, quando veio a pandemia e ficou claro que a estratégia sugerida por epidemiologistas era o isolamento social, Bolsonaro panicou. Na sua cabeça primitiva, ele tinha umas regrinhas sobre como se eleger e uma delas era de que a economia precisaria bombar. Uma pandemia atrapalhava os seus planos. É. Realidade tem disso. Um político mais hábil perceberia que o papel de quem salva vidas é poderosíssimo em eleições. Dava liga. Mas essa não é a natureza de Bolsonaro. Bolsonaro fetichiza a morte. Tortura. Prisão. Execução. Para o velho cantor, pouco politizado, olhar e achar que o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, são problema por instituir políticas de isolamento social, há um caminho, ainda. É o caminho da máquina de desinformação. Como ela funciona? Existem células, inúmeras células, produzindo conteúdo. São memes em vídeo, áudios que parecem gravados por gente normal, memes em fotos, tweets, textos e mais textos. Essas células são profissionais, gente paga, mas também são voluntárias. E esse é um ponto importante. A gente chega lá. O trabalho desse pessoal é ficar monitorando 100% do que o presidente e alguns dos ministros fazem. Aí os vídeos e fotos são recortadas, editadas, transformadas em material de consumo rápido. A mensagem é encapsulada e o objetivo é martelar, martelar, martelar. Essa mensagem que nós estamos ouvindo faz um ano surge assim. Isolamento social provoca desemprego, provoca fome, mata mais que a convide. Com as políticas públicas certas seria atenuado. A parte da morte é francamente mentirosa. A parte da fome é causada pela suspensão repentina do auxílio. Ou seja, ou é mentira ou é distorção. Essas pílulas de informação são injetadas nas redes sociais por influenciadores, parlamentares, ministros e simpatizantes. São injetadas também em grupos de WhatsApp. Há grupos voltados para evangélicos que recebem mensagens onde o teor principal tem uma voz religiosa. Grupos ligados ao lado bolsonarista do agro recebem mensagem com seus problemas realçados. Aí tem a turma dos militares, caminhoneiros, policiais, cada grupo desses, e há milhares, tem dentro gente que participa de outros grupos. Então, a foto, o vídeo, a mensagem, tudo vai cascateando, atingindo centenas de milhares, milhões, dezenas de milhões. De tanto ter aquelas ideias marteladas, as pessoas começam a adotar como se fossem suas e produzem suas próprias peças, seus próprios áudios, suas lives para grandes públicos, em alguns casos. E o que faz a equipe das redes sociais do bolsonarismo aproveita também esse material produzido voluntariamente e reencaminha, reengrossa o caldo. Você pode passar todos os seus dias convicto de que é uma pessoa bem informada e só receber material desse grupo. Esse é o tamanho do buraco. É assim que se forma a bolha. E, olha, sem intervenção das empresas que são donas desses aplicativos de mensagem, dessas redes sociais, a mudança vai ser muito lenta. Porque o governo trabalha com mensagem, não com política. Porque, ao que parece, o governo acredita nas coisas que inventa e não importa os dados. Entende que a confusão sempre pode ser instalada. E assim cá estamos, com as vacinas intermitentes. Hoje, neste dia 29 de abril, chega um lote de um milhão de doses de vacinas da Pfizer. Vai atender a 500 mil brasileiros, já que são duas doses e nós somos 210 milhões. A Sinovac chinesa atrasou a entrega do ingrediente farmacêutico ativo da Coronavac, então a vacinação está engasgada. Mas, até amanhã, dia 30 de abril, Butantan entrega mais 42 milhões de doses. E, meio a esse caos, inacreditavelmente, o Ministério da Saúde descobriu armazenadas mais 100 mil doses da Coronavac que tinha esquecido. Dá para vacinar mais 50 mil pessoas. E somos mais de 200 milhões. Nos Estados Unidos, já estão começando devagarinho a política de liberar o uso das máscaras. A briga não está ganha. Mas quando você já vacinou dois terços da população, dá para olhar para o futuro. A gente ainda vai ver muito disso. Países lentamente abrindo, pessoas lentamente tirando suas máscaras, voltando a um normal ainda que seja um novo normal. Nós, enquanto isso, só vamos ver esse número de 400 mil ficar para trás. A gente ainda vai ver isso. A gente ainda vai ver. Ou seja, a gente vai ver. Um último lavoro de cada um ano. Um último trabalho de cada um ano porque a gente vai visitar no fim do dia. Tchau, você vai ver. Um último trabalho de cada um ano que vai ter um ano que vai ter.